Fala galera do meu canal, do outro carro vlog, iniciando mais um vídeo top para vocês, galera o vídeo de hoje eu vou estar tentando procurar um Lava Jato, isso mesmo, para quem não sabe galera, eu tenho um Pali Sport 1.6 16 válvulas do ano de 2016, que é um carro que eu estou fazendo um projeto insano nele, tá ligado? E eu também tenho uma Titan 150 2007, que é uma moto que eu comprei ela e mostrei a restauração dela por completo, e além de tudo ainda estou trazendo mais projeto com ela aqui no canal, tá ligado? E enfim mano, todo final de mês galera, eu sou um cara que tipo assim, antes de fechar o mês, no último dia eu tento dar um talento no carro, na moto, completar o tanque do carro, completar o tanque da moto, e começar o mês com os veículos totalmente intactos, tá ligado? Eu toda semana né, eu lavo os veículos sem tudo, mas sempre no finalzinho do mês, no finalzinho do dia, não pode deixar passar esses detalhes, tá ligado? Às vezes eu posso ficar, tipo assim, por exemplo, passo um dia ali, uma semana ali que eu não lavei o carro, porque às vezes eu nem sei, com o carro que eu não sujou, beleza? Mas todo fim do mês, é sagrado eu ter que lavar o carro, a moto, e começar o primeiro dia do outro mês com tudo limpinho e os tanques cheios, tá ligado? Então vamos parar de enrolar ação galera, vamos pegar o carro ali e vamos começar a procurar um lava jato, porque hoje é domingo, tá ligado? Hoje é Páscoa, então tipo assim né, será que vamos encontrar algum lava jato para poder levar o carro e a moto para poder lavar? Então beleza, acompanha aí, ah é galera, e outra coisa, além de projeto de carro e motos, parada tudo, eu também trago um projeto também aqui do meu quarto game né, do meu cenário game, entendeu? E aqui galera, no cenário né, eu tenho até essa outra TV aqui, porque essa TV aqui é a parte da Smart mesmo, é a TV que eu uso para tudo, entendeu? Para ver vídeo no YouTube, Netflix, Amazon, as parada tudo, e essa outra TV aqui, eu só uso ela mesmo para monitor, não uso ela para mais nada. No entanto, ela é uma Smart também, mas eu não uso a funcionalidade mais dela de Smart, esses trens, só uso ela realmente para monitor. Vamos parar de enrolação galera, quem tiver curiosidade aí, só eu tenho uma playlist aí mostrando as parada tudo, e enfim, vamos embora aí para o que realmente é o vídeo. Ah, antes de iniciarmos o vídeo aqui né, vou fazer uma coisa aqui, que é para deixar o carro com um ronco esportivo. Eu já até deixo sem a braceleta aqui né, para ficar mais fácil, esse tren é duro, mesmo sem a união, sei lá, como fala a Roela aqui, que deixa esse aqui preso, bastante preso, é difícil de tirar. Mas enfim, agora, além de procurar o Lava Jato, temos um carro com ronco esportivo. E detalhe galera, para quem não conhece o projeto também do meu palio esporte, eu tenho um start stop nesse carro, tá ligado? Luz de cortesia aí no chão, tem a luz de cortesia no chão aí atrás também. Instalei luz de teto traseira nesse carro, que palio para quem não sabe, só tem luz na frente, e na verdade é um palio esporte mesmo assim, a luz dele é só na frente. Tem uma multimídia Android aí, pesada. Mano, eu mostro, eu não tenho um vídeo completo no canal aqui, mostrando os detalhes do carro, tá ligado? Enfim. Ah, eu coloquei o esticador de borboleta aqui ó, da Audi. Ah, eu tenho leite no painel aí também. Coloquei aí naquele lugar da tomada, 12 volts aí ó, essa paradinha aqui, que além de marcar voltímetro, tem duas portas USB, não precisa mais ficar andando com aquele adaptador né, de celular e mais o cabo, só andando com o cabo aqui, o carro já tem USB direto. E tem também né, este bonequinho bonitinho aqui no câmbio do carro, para o câmbio não ficar com frio. Olha a luz do porta-luvas. Aí lembrando também galera, coloquei videogame nesse carro, nesse carro que agora também eu tenho videogame na multimídia. Os consoles já fica até no porta-luvas ali ó. Já vamos partir aí, a procura, nesse lava-jato aí mano, que eu vou falar para vocês viu galera, está muito quieto o bairro, tá? O carro, não sei se a gente vai conseguir encontrar não. E a reduzida na borboleta desse carro aqui é bastante doido. Galane! Nas voltas aí, não é nada. Galera, estou imaginando, eu vou pôr intake nesse carro, fraga. Eu vou pôr intake nele, difusor de escapamento, logo que eu quiser o escapamento fazendo barulho, eu vou pôr. Entendeu? Tem bastante coisa no projeto desse carro que ainda para mim. Mano, eu estou achando que eu vou gastar de tudo possível na hora que eu pôr. O barulho, só de tirar o negócio do mangote ali do negócio do contra ali, o carro já fica botosinho demais, o barulho, fraga. Não sei se no vídeo, dá para ter uma noção, tá ligado? E o bom da multimídia com o YouTube é isso, né galera? Você não é muito isso, não é? É uma multimídia meio de escapamento, sem dúvidas. Sem pensar que está roteando também, fôs. É bom demais, mano. É vida que não dá uma multimídia. Uma multimídia de andando, tá ligado? Manda os troféus, manda os reais, chamou algumas que cedam demais. Em janeiro contei uma folha que deixa o preto de um jeito sagaz. É livre de Lamborghini. Com o rapado da La Corte, com as batacadas do crime. Olha o deduzido aqui, ó. Hummm. Eu vou chegar voando, é dizer que meu celular tô meio brilhado. Olha só como o tempo passou, é que o moleque brotou de ro-roga no clima. Fazendo dinheiro cura cicatriz, que o gadão cara eu tô que nem eletron. Desachando que eu virei maçom, vem cá bula no colchão de algodão. O que tá, cê é bumbum, o que é na receita. Eles tá caçando demais. Eles tá caçando, tem fecha na receita. 4M na pista, no topo da lista. Fala o que é no original. Tá vendo o menino aí, pô? Tá tudo parado, hein? E ela só, quando passando, tem que lavar já, tá ligado? Eu vou sair por aí, tomar umas duas com os putos. Pra vencer a neurose em paz. Isso faz uma medida, nem sei na hora de chegar. Mas tá com a faixa nas pistas. Olá Mercedes, tudo bem? Como vai seu dia, com gentileza, aba a janela desse carro. Se tiver algum inscrito, que tiver querendo comprar um carro desse, tá ligado? Que mora perto de mim, que acompanha os projetos, as paradas do carro aí, mano. Eu faço questão de ir na pessoa, pra mostrar ela o carro, tá ligado? Vou falar pra vocês, um colega meu, ele já tirou, tá ligado? Ele vem, tá ligado? E tem um outro colega meu também, que ele tem aquele... Que é um carro bom, tá ligado? Ele é forte. E a borboleta não responde que nem a borboleta, que nem o escar o meu, ó. Presta atenção, ó. Vou apertar a borboleta, ó. Em um, dois, três. Ó, passei. Tudo bem? Ó, na hora, é instantâneo. E é um carro dual logic, mano. A borboleta é instantâneo. É instantâneo. E, tipo assim, nem a Tiguan, do colega meu, fazia essa redução desse jeito, ó. Esse carro que faz, tá ligado? E até o Ford do mano lá também, a borboleta dele tem um delay. Essa borboleta desse carro, que não tem delay, mano. Você já aperta e o carro responde, tá ligado? Eu fico de cara. E outra coisa, esse carro que me deu em 2016. Então, às vezes, um Pali Sport, em 2014 e pra baixo, Às vezes, não tem o mesmo jeito da borboleta, correto? Porque eu vou explicar pra vocês um negócio. Esse carro meu já é o dual logic mais novo, entendeu? Já é o dual logic EB Plus, sei lá como que eles chamam. Então, tipo assim, esse câmbio meu, você tirou o pé do freio, meu carro já anda. Entendeu? Tem dual logic, você tira o pé do freio, o carro nem anda. Volta pra trás. Entendeu? É igual os do estilo, os dual logic dos do estilo. Essas paradas, eu tenho ideia, que eu acho que eu já fiquei assim. Esse carro meu não, esse câmbio meu já é um câmbio mais novo. Eu gostei, ó. Que reduzida. Ó, mano. Eu fico brigando, se deixar por mim, eu fico brigando com esse aqui direto. Ó, o Civicão baixo, mano. Ô, vocês acreditam, galera, que quase que eu ia ter um Civic? Na época, eu comprei um outro palho meu que eu tinha, um palho celebrechecone. Então, eu comprei na mão do meu tio, meu tio era o primeiro dono do carro. Aí, o que acontece? Eu tava olhando com um vizinho meu pra comprar um Civic, mano. O Civic dele era, tipo, o Ritão também, fraca. Mas, como que o meu tio, o pai dele era o primeiro dono, passo para tudo, o carrinho tinha as rodinhas, desliga, competir, pá. E o Civic do mano, não é que ele tava bonitinho, mas você via ali que tinha coisa de carro usado. Era o Civic 2007, entendeu? Já, tipo assim, ele tava bonitinho, mas é pra aquele bonitinho que você olha, mas é pra foto em detalhes, tá ligado? Aí, eu fui preferido comprar o carro do meu tio, que meu tio, mano, nem acelerar, ele acelera. Entendeu? Então, o carro era bastante impecável, mano. Ele até acompanha o canal aí também. Então, tipo assim, por pouco, o que que acontece? Ah, duas, mas mesmo assim que tinha detalhes e tal, o que você não pegou era só reparar. Galera, na época, eu ainda não tenho condição. Vamos pra frente, eu já vou falar pra vocês. Hoje em dia, eu não tenho condição, condição, condição assim não. Mas, na época, eu comprei o carro na mão do meu tio, eu, tipo assim, era comprar o carro e ficar praticamente liso, entendeu? Então, tipo assim, eu nunca podia pegar o carro pra poder mexer, dedo de cabeça, as paradas tudo, entendeu? E, querendo ou não, o Civic também era até automático. E, o Civic é automático, galera. Ele anda, vocês sabem, é mais lento que o Civic manual, tá ligado? Eu falo Civic normal, o Fraga. Enfim, aí eu fui pegar o carro na mão do meu tio, do meu tio, em vez de ter pego o Civic. E tem uma outra parada ainda, outro carro também que eu sou doido. Eu não gosto de pegar ele, não. Mas, se um dia Deus abençoar as condições, qual é esse carro meu aqui, galera? Graças a Deus, ele é um carro com o recibo rasgado, porque eu comecei o canal com ele. Eu comecei o canal com ele e fora, eu já tive vários carros, mas como que eu comecei o canal com ele, e eu comecei a fazer uns projetos um pouco mais avançados com esse carro, mano. Tipo assim, eu já tive carro baixo, sem tudo, então o carro não era baixo. Mas, eu falo, tipo, isso é muita coisa mesmo, um carro, tá ligado? Se parar tudo, foi mais esse carro. Porque rebaixar esse trem é coisa normal, rebaixar isso não é normal. Esse carro aqui também tem solta, ele não solta o motivo. Enfim, então como que eu comecei o canal com esse carro, igual a questão da moto. A minha moto também é recibo rasgada. Eu já fiz restauração em outras motos minhas, eu já tive outras motos, já tive moto injetada, eu tive moto mais nova, isso nem tudo. Mas como que essa moto minha é uma moto que eu já fiz restauração com ela, e comecei o canal com ela, comprando ela, comecei o canal e comprei ela, é uma moto também que tem o recibo rasgado. Então, se Deus abençoe eu ter um outro carro na garagem, se eu ter uma outra moto na garagem, vai ser com esses veículos que eu tenho atualmente na garagem, entendeu? E, tipo assim, eu ainda tenho um sonho também ainda de ter um estilo. Às vezes eu falo com os pessoal, com os colegas, meu lado, você está baixando, você está descendo para baixo, você está baixando de nível, porque isso aqui é ok e tal, o seu carro é bem mais caro de um estilo, igual quando eu ainda falo que eu tenho vontade ainda também de ter um cívico, que é o seu carro é mais caro possível e tal. Não estou falando de preço, entendeu? O meu negócio é o seguinte, eu vou continuar com esses carros na garagem. Então, Deus vai abençoar de eu ter um carro mais top, um carro mais cabuloso, ou um carro que eu tenho um sonho de ter, igual é o estilo, vermelho ainda, botei no celular, as paradas, tudo. É um carro de um valor inferior que o meu, mas quem disse que eu vou vender o meu carro para baixar de nível? Deus vai abençoar de eu ter outros carros com esses aqui ainda na garagem, entendeu? Então, tipo assim, eu tenho uma vontade insana ainda de ter o cívico, o estilo, eu tenho vontade de comprar meu Uno, isso aí eu já posso estar olhando até por agora, mas como o canal não está tendo tanto alcance que esse ainda, eu acho que é um pouco desperdício tentar, como fala, investir nesse modo. Mas eu estou tentando, eu posso tentar já comprar o Uno, o primeiro carro, o meu Uno mesmo, a minha placa, não é comprar outro Uno não, eu tenho vontade de comprar o Uno, que depois de maior, galera, foi o primeiro carro que eu tive, de menor eu já tive um carro, mas só que tipo assim, de maior, meu primeiro carro foi o Uno, entendeu? Então, tipo assim, eu tenho uma vontade de comprar esse Uno de volta, e trazer uns projetos insanos nele. E como que o porta-mala dele, o step, é na frente, mano, você consegue usar o porta-mala, ver o jeito, e se você for abordado, por exemplo, polícia, deixa eu ver o step, igual já aconteceu nesse carro, quando o som estava montado nele, eu consegui lá na frente, vai pegar a amostra, serve para o policial, para o policial, sem precisar de tirar o som, do porta-mala, entendeu? Então, tipo assim, galera, se o canal pegasse um grande alcance, porque eu gosto demais, mano, de vídeo, fazer vídeo, essas paradas, se o canal pegasse um alcance bom, fazer essas paradas, igual os projetos que eu estou fazendo, nesse carro aqui, tendo visualização, não, eu também tenho marcha, mas porque o carro já é meu, comprei o carro antes do canal, entendeu? Já estava pensando em fazer isso, aí eu estou juntando limão, não, não, se o canal pegasse uma relevância top, só vocês iam ver os projetos, isso eu vou trazer para cá, mano, eu sou um cara chato com carro, velho, Galera, a única coisa que eu peço para vocês, mano, eu tento ajudar o canal aqui a crescer, entendeu? Eu não estou entendendo, o canal está pegando inscrito, entendeu? O canal está pegando inscrito, quem é bom, top, beleza, mas as visualizações continuam a mesma, e até mesmo de um canal, com inscritos mais abaixo, tem canal que tem inscrito bem mais abaixo, que o meu, que o cara posta um vídeo ali e estoura, eu não sei se é por que, eu posto vários tipos de conteúdo diferenciado, como trollagem, carro, moto, computador, indo no lugar abandonado, então eu não sei se é por isso, que o YouTube não consegue detectar meu conteúdo, eu não sei se é isso, e por isso meus vídeos não são tão entregues aqui assim, porque visualizações, quem é inscrito, mano, está entrando todo dia, pode olhar no canal aí, quem é inscrito está entrando, mas visualizações está, está deixando a descejar, tá ligado? Mas mesmo assim, mano, eu não vou parar, vou continuar metendo marcha, porque eu gosto demais de fazer vídeo, entendeu? se um dia o meu canal, galera, tipo, ficou lá pesado, eu vou fazer um vídeo, depois para vocês, meus vídeos antigos de escola, que eu fazia o vlog, eu fazia as paradas, mas eu ficava com vergonha de postar, tá ligado? então, tipo assim, por isso que, já era o meu canal, há muito tempo, mas eu fazia os vídeos, fazia os vlogs na escola, zoava na escola, fazia os vlogs na minha xinerai, já tive xinerai de menor, vários xinerai, meu mulher, já tive tudo de menor já, e tipo assim, eu tenho vários vídeos zoando, eu tenho vídeo montando som caseiro, mexendo nos... não, não tem outros vídeos guardados, de recordação, tá ligado? ali não é nada já, não, ali é o dono do cara, meu cara, ele tem uma 990, viu galera, vocês tem que ver, ele não, toda mão, ele cuida dessa morte, tá ligado? tá certo, tá ligado? mas toda mão, passa ali, eu vejo a vida dela, se o canal, um dia, pegar, visualizações, extremas, eu vou mostrar para vocês, que esse sonho, que é agora, não começou agora, esse sonho, que vocês estão vendo, realizando, por agora, é sonho dia a dia, de antigo mesmo, tá ligado? pode ir, no canal, isso acrescenta, galera, eu conto com vocês, ajudar a deixar o like, se inscrever, tá ligado? a gente mostra o vídeo, de notificação, para não estar perdendo conteúdo nenhum, e toda vez que eu soltar o vídeo, eu comentar, tá ligado? porque o comentário, também ajuda em engajamento do vídeo, o modo da, da, eu estou usando o carro do canal, não, galera, estou falando, eu estou, e olha, que é Toyota, Toyota, é um carro, intemprável, então, está lá o motor do carro, o cara está com ferro, com ferro, mesmo assim, está andando, exato, tem muita gente, reclamando de serviço, ó, maninho, dormindo, pasto, não, não corre, ainda não vai, tudo na bike, corre, só não está presente, para quem não corre atrás, estou aqui fazendo um vídeo, para o canal, só, e aí, só, saudade, dá um aluno, para os pessoal, aí, zé, vai, 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 zé, olha, está até caindo, zé, estou doido, e aí, mano, de boa, olha quem disse, você levou um sustão, zé, não, você é doido, zé, zé, você não quer lavar o carro e a moto para mim, não, zé, aí, galera, eu preciso de lavar jato, o meu primo já lavando a moto dele, aí, fazendo o trem, quer lavar o carro e a moto para mim, não, zé, aí, você me quebe, meu filho, isso, então, é só força, zé, mano, e da ideia, zé, é, não, se ligar, estamos juntos, lavar essa porra toda, deixá no brinco, mas que está quebrado, estamos juntos, mano, vai dar uma moral aqui, de lavar o carro, que é isso, bora, já é, gente, galera, o que acontece, o mano está indo lá em casa, da ideia, zé, é nós, paizão, está ligado, é o neguinho na voz, aí, segue nós lá no insta, lá, reviste neguinho, é nós que está quebrado, não, estamos juntos, estamos juntos, nós estamos indo lá em casa, agora, pegar a moto, para ficar mais fácil, deixar os dois engatilhados, lá, só pegar e lavar os dois juntos, depois pega e mete o pé, para casa, bora, aí, começou a soltar a linha aqui no parlinho, a motoca também, já trouxemos até a motoca para cá, já também, terminando de buscar ela, a motinha também está aí, aí, vamos iniciar o mês, do jeito de sempre, os veículos, tudo, no grau, e tanque cheio, terminando aqui, galera, para o vídeo não ficar bastante longo, assim que terminar o carro, terminar a moto, o motor está até manchado ali, assim que terminar o carro e a moto, eu volto com vocês aí, aí, galera, talentinho feito no carro, talentinho na moto ok também, neguinho deixou a moto zero, valeu, se não fosse você, nem estava no grau hoje não, Zé, está doido, ficou no melzão, viu, vem.